Dororo episódio 6, que episódio meus amigos, a continuação do episódio 5, deixou algumas marcas em quem assistiu, principalmente mim. Então se liga nesse review que eu vou fazer agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero todos muito bem aí depois de assistir Dororo. Quer dizer, depois de assistir você fica um pouquinho triste. Algumas pessoas até se emocionaram com o final desse episódio. Que episódio, que anime fantástico. Eu venho gostando bastante. É um anime que não é feito, como eu posso dizer, há anos de uma forma tão nua e crua. Eu vi alguém dizendo que esse aqui é o anime Devilman de 2019. Tá bem chocante. Esse episódio foi praticamente uma pá de cal aí nas expectativas de termos um final feliz. Dororo pode ser uma história sobre demônios e membros perdidos. Mas esse episódio 6 de Dororo nos lembra, às vezes, que os verdadeiros monstros estão mais próximos do que pensamos. Esta também é a primeira vez que um episódio começa com uma pequena recapitulação dos eventos passados, dos episódios passados. Eu tive a sensação de que as coisas não terminariam bem no momento em que essa recapitulação terminasse, na verdade. E realmente as coisas terminaram mal para alguém. Eu não esperava que Mew fizesse parte da tragédia desse episódio. É uma pena mesmo, é uma personagem interessante. Já vamos chegar lá. O episódio colocou o enredo sem muitos problemas ali no trilho. Conhecemos mais sobre Dororo, sobre Mew, as crianças, a gentil figura materna que Mew era. E declara para Dororo que ela não tem vergonha do que ela faz. O Dororo reforça ainda aí a sua dignidade com uma história própria. Conhecemos um pouquinho mais do passado do Dororo, ficamos sabendo que ele costumava viajar muito com a sua mãe. E que a única forma que ela se recusava a ganhar dinheiro era vendendo o seu corpo. Mas no final, o que acabou matando ela também foi isso. O anime, ele capta verdadeiramente o horror do passado. Crianças são mutiladas. Famílias estão morrendo de fome. Jovens são forçadas a vender seus corpos para sobreviver. Mew tinha uma força de caráter incrível e eu imediatamente gostei dessa perseverança dela. O amor pelas outras crianças que ela cultivava. Houve duas cenas em particular que realmente colocaram a personagem Mew como uma das minhas personagens femininas favoritas de todos os tempos. A primeira foi onde ela diz a Dororo que não tem vergonha do que faz. E o consola ali como se fosse uma mãe. E o segundo é onde ela diz a Hyakimaru que quando você morre, você perde. Se você sobrevive, você pode seguir em frente e pegar de volta tudo o que perdeu. A gentileza de Mew e a sensação de brilho da personagem. O que eu posso dizer? Eu só queria que pudéssemos ter visto mais dela no anime. Falando um pouquinho da perna de Hyakimaru, estou um pouquinho confusa em como o Hyakimaru conseguiu a sua perna de volta. Ele normalmente teria que matar o demônio para obter uma parte do seu corpo de volta. Mas o demônio ainda estava vivo quando ele conseguiu recuperar a sua voz de volta. Então ele apenas voltou, matou, completou ali a missão corretamente e recuperou a sua perna. Não faz muito sentido. Eu acho que o anime precisa estabelecer algumas regras básicas sobre como os demônios funcionam. Como faz para retornar as partes do corpo de Hyakimaru. Nós também aprendemos bastante sobre o Mew e os humildes sonhos das crianças que queriam ter o seu próprio arrozal. As pessoas sempre sonham com o que lhes falta e ele faltava para eles muita comida. E é uma pena que o sonho deles não veio a ser concretizado. Tudo isso por conta da guerra. Outra coisa a destacar é que às vezes eu me pergunto como Hyakimaru pode entender outras pessoas. Como ele consegue entender outras pessoas? Uma vez que ele era surdo e nunca ouviu falar da língua japonesa e nunca foi lhe ensinado a utilizá-la. E na verdade, pensando um pouquinho, eu acho que Dororo pode ter a ver com isso. Porque Dororo colocou as mãos de Hyakimaru em sua bochecha e em sua garganta para que ele pudesse sentir alguma coisa. Provavelmente seriam seus movimentos dos lábios e talvez as suas vibrações de suas cordas vocais. E é interessante que isso é uma variação de um método que existe chamado método Tadoma. Que é utilizado para ensinar a comunicação oral a pessoas que são surdo e cegas. Então elas colocam a mão nos seus lábios, no seu queixo para aprender os movimentos da fala. Muito interessante isso. Falando agora do ápice do episódio, o dever duplo de Mil, a marca como uma espiã. E samurais são enviados para sua casa para que queimem tudo e matem, achando que ela era uma espiã. Hyakimaru acaba vendo aqui, ele enlouquece e mata quase todos eles, cego de tristeza e raiva. Após essa carnificia, ele segura Mil nos braços. E uma coisa que eu acho interessante, galera, sobre essa série é... Cada vez que Hyakimaru ganha outra parte do seu corpo de volta, ele é forçado a sofrer. É muito interessante, depois de recuperar os seus nervos no episódio 2, ele sentiu dor imediata. No episódio 4, ele ouve choro a primeira vez. No episódio 5, o primeiro som que ele faz é um grito de dor. E finalmente aqui no episódio 6, a sua primeira palavra é o nome de Mil, a garota que estava morta em seus braços. Sensacional esse anime. Eu espero que sempre ressoe a música Akai Hana, a linda música que Mil cantava para Hyakimaru. Eu espero que ele mantenha sempre esse som no seu coração e que isso ajude ele a ficar fora do seu lado mais sombrio, que ele não se torne um demônio. Sendo sincero para vocês, as duas partes desse episódio, a história da música de Moriko, foram um dos melhores episódios de anime que eu vi em muito tempo. A história e os personagens estavam simplesmente maravilhosamente desenvolvidos. Enquanto eu estou animado aí para o nosso próximo episódio da semana que vem, eu duvido que qualquer personagem ou história possa superar esse ano ainda os que acabei de conhecer e presenciar. Muitos fãs vão lembrar de Mil por seu fim trágico, mas eu sempre vou lembrar dela por sua gentileza e força. Que personagem incrível, pouco desenvolvida, mesmo assim com um brilho enorme. Esse episódio de Dororo foi fenomenal galera, foi fantástico. O que você achou do episódio 6? Deixa nos comentários a sua pequena resenha. Eu estou bem ansioso para o próximo capítulo, mas é isso daí. Percebam a comparação, falamos aqui de Dororo ser o Devilman de 2019. Como séries antigas dos anos 60 e anos 70 tem um impacto incrível. Não temos mais animes desse peso sendo criados. Talvez essa era de ouro tenha sido ali na virada dos anos 2000, quando tivemos bons animes chegando. Animes que faziam você quebrar a cabeça para ter um entendimento diferente. Mas depois disso tivemos uma enxurrada de animes Nutella, animes caça níqueis. Muito parecidos um com o outro. Sempre se inspirando em coisas que já estão batidas, já estamos cansados de ver. Está ficando mais difícil de termos histórias boas sendo contadas. E temos que acabar ficando espantados com o remake dos anos 60. Eu recomendo muito que vocês conheçam essas obras. Quem não conhece vai procurar os Gekigas. Que são antes da época da demografia, que não existia o Shonen ou o Sennin. Era as histórias feitas para adultos. Tem histórias fantásticas. Tá bom galera? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu gostei também. E é isso aí. Se curtiu, manda aquele like, compartilha, chama os amigos. Dá uma força aí para o canal. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.